Quais são as tendências para 2024 no departamento de compras? Fala pessoal, seja cada um muito bem-vindo a mais um vídeo hoje aqui no nosso canal. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre algumas tendências e desafios para o ano de 2024 dentro do departamento de compras, do setor de compras, para o procurement. O departamento de compras é o departamento responsável pela aquisição, pela compra de materiais, de serviços para que a empresa se mantenha em seu pleno funcionamento. E o que a gente vê para 2024 é o crescimento da área de compras como um setor estratégico dentro das organizações. Há alguns anos já a gente vê esse crescimento, onde o departamento de compras ele para de ser apenas um agente para tirar pedido, para enviar pedido para o fornecedor e começa a ser um agente estratégico em redução de custo, em aumento de lucro, em ganho de capacidade, em aumento de eficiência dentro das empresas. Eu sempre costumo fazer essa comparação para vocês entenderem. Quando a gente não consegue ser competitivo na ponta, e quando eu falo ponta, no preço final, porque de repente o nosso produto está com uma margem quase zerada de lucro, o preço dos nossos concorrentes já está deixando um teto onde eu não consigo ter margem, a gente começa a ser competitivo e estratégico lá na compra. Uma empresa, para ela obter sucesso, eu não posso somente vender a um preço X, Y, não tem que ter uma boa gestão, perdão, uma boa gestão de compras, uma boa gestão dessa cadeia aí de supply chain para que de fato tenha lá na ponta preços competitivos. Se eu faço a compra de um insumo a um preço elevado e meu concorrente está fazendo a um preço mais baixo, óbvio que o preço final dele vai ser menor e vai ser mais competitivo. Por que eu estou contando isso? Porque as empresas começaram a enxergar o quanto é estratégico e saudável para o negócio investir no departamento de compras, investir na área de compras, porque isso tem impacto direto na lucratividade, no lucro desta empresa. E toda empresa, para que ela se mantenha com a sua saúde financeira, ela tem que vender bem sim, mas ela também tem que comprar muito bem. Nesse cenário geral, o que a gente vê para 2024 é sim o departamento de compras saindo de um cenário somente operacional e passando para um cenário muito mais estratégico. O agente de compra ou comprador ele para de ser somente aquele cara que envia o pedido, ele recebe do cliente interno ali uma demanda, ou seja, do almoxerifado precisa comprar três sacos de farinha, tá? Ele manda para o comprador e o comprador dispara esse pedido para o fornecedor, ele para de ser somente esse agente que tira pedido, que envia pedido e começa a se tornar um agente estratégico enxergando a cadeia como um todo. Por que que eu preciso comprar isso? Qual é a necessidade dessa quantidade? Qual é a necessidade desse insumo? Depois, junto ao fornecedor, quem são os fornecedores disponíveis? Se eu já tenho um fornecedor homologado, como a gente faz para ganhar mais eficiência, para reduzir custo, para aumentar ali os ganhos sobre aquela compra? Então, eu paro de ser um profissional apenas operacional, que aperta um botão no teclado e envia um pedido e começo a me tornar um profissional estratégico, olhando a cadeia como um todo e não só a cadeia interna da empresa, mas externa também. Eu começo a olhar também o mercado e aí quando eu falo eu começo a olhar, eu estou falando um profissional de 2024, a gente tem que começar a olhar o mercado como um todo, o mercado que a gente está estabelecido, os mercados dos nossos fornecedores, para começar a entender de fato todo esse processo. Um desafio de 2024 é a volatilidade de preço. A gente tem guerra em vários cantos do mundo e a gente sabe que com a globalização, qualquer guerra que estoura em qualquer canto do planeta, afeta diretamente os preços. Hoje eu moro no exterior, eu moro no Japão e a gente vê que aqui no exterior, esta visão do comprador, do procurement, de ficar de olho no mercado internacional já é muito grande. Isso tem que se estabelecer no Brasil também. A gente tem que ficar de olho no cenário internacional, nas notícias do cenário internacional, porque uma guerra que atinge uma pequena região em algum canto do planeta, afeta os preços. A gente tem a questão da Rússia aí, com a guerra na Rússia, a gente tem volatilidade de preço em agrotóxicos, um exemplo, claro. E aí com essa volatilidade de preço, toda a cadeia começa a sofrer com isso, porque aí a mudança, a escassez do produto faz com que esse produto aumente de preço e aí dispara o preço e aí a gente vai passando de um produto para o outro esse preço até chegar no consumidor final. Então a volatilidade do mercado e a volatilidade de preço precisa ser acompanhada pelo comprador em 2024. Se em 2024 a gente perder a mão das análises de preço, a empresa pode sofrer um grande impacto, pode sofrer um grande impacto na sua lucratividade. Então, o que a gente precisa fazer como comprador em 2024? Ter em nossa visão analítica o aumento e também a diminuição dos preços, ou seja, o histórico dos preços desses produtos que a gente está adquirindo, mas também um olhar externo para os preços que estão praticados no mercado. Muitas vezes acontece dentro do departamento de compras da gente só analisar a média de preço que está subindo. Então o produto passou de 1 para 1,50, foi para 2 e aí fica entre 2 e 2,50. E se a gente só olha para dentro de casa o histórico que está no nosso IRP, que está no nosso sistema, vai ficar 2 e 2,50, 2 e 2,50. E se a gente não olha o mercado, de repente o preço lá no mercado baixou e a gente está praticando esse preço que o fornecedor diz para a gente que é o preço do mercado. porque muitas vezes o fornecedor no sistema dele está com aquele mínimo de preço dele no sistema, mas o mercado já está praticando outro preço e muitas vezes um preço até para baixo, ok? Então a gente precisa ter esse olhar na volatilidade de preço, um olhar interno do histórico dos valores que a gente está pagando, mas também externos, ok? Outra tendência muito forte dentro do departamento de compras e na supply chain e no mundo como geral, e você precisa prestar atenção nisso, inteligência artificial. A inteligência artificial ela está dominando o mercado, a gente já vê no nosso cotidiano a inteligência artificial trabalhando, tá? E a tendência é que a gente vê, verifique cada vez mais isso na prática, no dia a dia, principalmente no departamento de compras. A inteligência artificial precisa ser utilizada para o benefício da supply chain do departamento de compras. Se a tua empresa ainda não utiliza uma tecnologia para tirar o comprador do operacional e passar para o estratégico, você precisa de fato em 2024 colocar isso como prioridade, ok? Uma prioridade para 2024. A gente viu o crescimento de grandes sistemas aí voltados à inteligência artificial no mundo que estão mudando a realidade desse novo mundo. São processos que estão sendo automatizados, coisas que você levaria meses para analisar, em poucos segundos você consegue fazer uma análise muito mais precisa. E aí eu abro um ponto aqui importantíssimo. Lembra que no começo do vídeo eu falei para o comprador ele parar de ser somente aquele cara operacional de emitir pedido, de mandar pedido, de mandar às vezes uma solicitação para o fornecedor enviar cotação? Isso muitas vezes pôr no dia a dia do comprador e faz com que ele não tenha tempo para ser estratégico, analisar custo, analisar preço, analisar o mercado externo. E como a gente faz para potencializar esse tempo do comprador, parar de ser somente o cara que fica apertando o botão e de fato ser um cara estratégico? Porque em alguns anos cargos de diretores, de CEO de empresas vão ser conquistados por pessoas que trabalharam no departamento de compras, na vaga de comprador, que são pessoas altamente estratégicas e com visão sobre o custo, sobre a montagem e composição de custo do produto. Para a gente ter essa ênfase estratégica, a gente precisa de fato investir em inteligência artificial, investir em tecnologia. Eu vou trazer para vocês aqui uma empresa que eu recomendo, uma das únicas empresas nesse canal que a gente recomenda, que tem um trabalho sério voltado ao supply chain, que está fazendo um trabalho fantástico em grandes empresas no Brasil e no mundo, voltado à área de compras, a stock e a supply chain, que é a Kikker. A Kikker, ela trabalha com inteligência artificial, olha que demais, para automatizar essa geração de pedidos. Então, o comprador ele para de ser alguém só operacional e fazer aquele trabalho de rotina e a gente automatiza esse processo para dar para o comprador o tempo dele ser estratégico. Além disso, a Kikker, ela conta com dashboards, com análise que a gente pode fazer das informações obtidas e calculadas pela inteligência artificial. Então, em poucos segundos eu posso pegar um tablet, eu posso pegar um celular, eu posso pegar um celular sobre a compra e me tornar muito mais estratégico dentro da organização. Eu vou te convidar agora a clicar no WhatsApp que está aqui embaixo, chamar o pessoal da Kikker para montar uma reunião aí para você conhecer muito melhor o sistema e para eles te mostrar a ferramenta poderosíssima que está surgindo no mercado. De novo, se você quer potencializar ser um profissional estratégico dentro de compras, ter estratégia de compras dentro da tua empresa, é necessário, se faz necessário investir em tecnologias e principalmente tecnologias que estão ligadas à inteligência artificial. O contato deles, de novo, está aqui embaixo na descrição. Eu vou deixar o Instagram, eu vou deixar aqui o LinkedIn, eu vou deixar o canal do YouTube e o WhatsApp que é muito importante. Então, clica no link que está aqui embaixo e vai direto para o WhatsApp dele. Pessoal, a gente vai encerrando o vídeo por aqui. Gostaria de convidar vocês também a participar do nosso grupo do WhatsApp, um dos maiores grupos voltados à compra, estoque e supply chain do Brasil e em breve do mundo. Eu vou ficando por aqui e até o nosso próximo vídeo.